Vem, vem, cheguei! Vem, 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 vem Vamos pro fato fake, Eric Fato fake, meu amorzinho Ó, a produção vai soltar umas coisas aí, vocês comentam Beleza? Vai, Eric Eric, leia, por favor O que é o preconceito contra a música sertaneja? Renato, leia você, Renato Não, é esse mesmo o título. Ela leu, ela enxerga bem. É porque eu tô acostumada com o Vini, porque o Vini, ele lê a Jornal Opção. Ele parece até o socialista. Vamos lá. Volta aí, volta aí. Vou fazer a voz do Vini. Jornal Opção. Ele faz a mesma. Temos uma notinha. Por que o preconceito contra a música sertaneja? Preconceito de quem, assim? Aonde? É. Por que a música sertaneja ainda é vista? Hoje, muito menos. Mas ainda tem uma parcela que acha que é uma música menor. Cara, eu não sei. Acho que essa é uma realidade mais aqui no Rio de Janeiro do que fora daqui. Eu ia falar isso. Uma boa carioca, vou te falar, que é. Carioca, bem carioca. Porque eu morei em São Paulo. E eu morei em interior de São Paulo e morei na capital. Gente, São Paulo e os outros estados respiram sertanejo. Eu fui criada a base sertaneja. O agripop, né? Então, assim, eu fui criada a base de Chitãozinho Chororó. É isso. Mas é o Rio, sabia? Você curte? É o Rio. Eu gosto. Eu gosto muito. Ah, legal. Eu gosto bastante. Quando eu cheguei no Rio, eu senti isso também. Eu acho que isso foi uma realidade mais nos anos 2000, ali, que a galera tinha um pouco de preconceito. Até quando eu comecei a cantar música sertaneja, tinha essa coisa de ai, é brega. Ai, não é legal. Hoje em dia, não, gato. Isso aí, isso não é uma verdade. Eu acho que quando começou, a origem foi muito caipira, né? Tipo assim, mas isso muito antigamente. Hoje em dia, não tem nada a ver mais. Bom, mas quando eu morei no interior de São Paulo, era orgulho, meu filho, o povo sertanejo raizinho. Não, orgulho era algo. Tinha um carreiro e pardinho. Tava maluco, Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná. Fui parada dura. É isso. É isso aí. É isso aí. Eu vim conhecer esse povo lá. Eu tinha loja de CD, gente. Já conta essa história, gente. Sério? Eu tinha loja de CD. Por isso que eu conheço. Já vi tudo na minha vida. Já trabalhei no McDonald's. Já fui vendedora do shopping. É, minha filha. Isso aí, correria. Cada enxadado uma minhoca. Viu? Você nunca mais vai esquecer isso. Maravilhoso. Adoro esses ditados dela. Vai, o próximo. Tem vários. O que é o Feminejo? Movimento liderado por Marília Mendonça na música. Então, Feminejo... Marília Mendonça sempre rainha, sempre será. É o que chamam de música sertaneja feminina. Eles deram esse nome, Feminejo, aí agora, pra poder dar um hype, sei lá. Mas sempre existiu. Mulheres na música sertaneja. Claro que a gente enfrentou muitas coisas. Acho que ao longo dos últimos 15 anos, eu acho, a gente avançou demais, demais, demais. Temos grandes nomes aí de mulheres que foram precursoras desse movimento. Acho que hoje, quando ele surgiu novamente, nos anos 2000, ali, 2016, 2005, 2006, muita gente falava que era uma fase, tal, 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 e que já foi mais que provado que não é uma fase. Então, eu nem gosto de usar muito essa expressão de Feminejo, porque coloca a gente numa caixinha, assim, sabe? Como se fosse diferente. É. É um certinho diferente. Eu acho que a gente tá buscando por igualdade, entende? Eu acredito muito nisso. Que, independente de qualquer coisa, a gente tá aqui pra fazer igual, pra tá igual, pra ter o mesmo espaço. Marília foi uma pessoa que foi, realmente, assim, fundamental nesse momento de trazer a gente pra um ambiente de igualdade e de grandeza, né? Porque, cara, o que foi, o que vai ser sempre a Marília Mendonça, né? É uma lenda em forma de voz, em forma de mulher, né? Uma pessoa que... Uma perda gigante. Uma história gigante, né? Não, mesmo. Tem dia que eu falo, meu Deus, será? Não é possível. E é muito real. Mas é isso. Acho que o Feminejo é isso que eu expliquei, né? Explicou. Explicadíssimo. Porque a vida é o fim de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Fic da Heavy, Vaca Cash. Vem, cheguei! Vem, 5%, vem, vem, vem.